Com o tema Novas Formas de Cuidar, o evento é considerado o maior de inovação pública da América Latina. É o que destaca a Betânia Lemos, presidente da instituição. A Semana de Inovação é um grande encontro onde o ecossistema de inovação de governo se renune para apresentar os resultados de um trabalho feito durante todo o ano. Então aqui na ENAP a gente junta todas as pessoas que trabalham com inovação em governo. Tanto no nível federal, estadual, como municipal e também de toda a América Latina. Um dos temas abordados no evento é o cuidado quanto à educação de meninos, a repressão dos afetos e os impactos na sociedade brasileira. A repressão dos afetos, ela afeta diretamente a autoestima de qualquer pessoa. Só que por conta da nossa cultura, os homens sofrem mais por essa questão da repressão dos seus sentimentos do que nós, mulheres. Então quando chega na vida adulta, ele, por exemplo, tem dificuldade de nomear os seus próprios sentimentos, de desabafar, pedir ajuda. Não à toa a taxa de homicídios é muito maior em homens, né? 90% dos homicídios são de homens. Eles também têm um risco maior de suicídio, as taxas também são maiores no universo masculino. Então isso tudo retrata essa dificuldade deles procurarem atendimento psicológico, inclusive atendimento médico também. Então são diversas questões que são atravessadas por essa questão que está enraizada na nossa cultura de que homem precisa ser forte. A psicóloga Luana Menezes destaca que o melhor caminho para solucionar esse problema é falar e educar a sociedade sobre a temática. O caminho é pela educação, falar sobre esse assunto nas escolas, nas instituições diversas, públicas e privadas, na empresa. Nós precisamos tanto educar adultos, jovens e crianças. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.